Você acompanha Onda Esporte, os principais destaques esportivos da região de Minas, do Brasil e do mundo. Onda Esporte, oferecimento Cogil Materiais de Construção em Piuí. Olá pessoal, salve salve, mais uma edição do nosso Onda Esporte entrando no ar a partir de agora no oferecimento Cogil Materiais para Construção e Acabamento, tá construindo, tá reformando, a sua melhor opção é a Cogil Materiais para Construção e Acabamento que oferece para você, além do material com qualidade e de qualidade, com preço justo, camarada, tem também aquele bom atendimento, né Mari? E a entrega, Mari, como é que é? A entrega é rápida e crediário, ó, facilitado para você fazer um ótimo negócio. Passa lá na Cogil, conversa com a equipe de atendentes que você com certeza vai fechar um ótimo negócio e nada de para-obra, viu Gabi? É isso mesmo, ó, foi lá, comprou, a entrega é rapidinho, meu amigo. Sabe por quê? Você que está construindo aí o seu sonho da casa própria ou então o sonho de ter aí as instalações da sua empresa você é uma pessoa que quer o negócio para ontem, né? Então não dá para ficar lá esperando muito tempo e o pessoal entrega para você com aquela agilidade bacana, show de bola e é isso aí, queridão. Passa lá, Cogil Materiais para Construção, inclusive um beijo lá para toda a equipe da Cogil Materiais para Construção e Acabamento um abraço aí também para toda a rapaziada aí. Tamo junto! Bora começar a parada, Mari? Bora lá, Gabigol! Começando falando do América, que infelizmente não deu boa para o América, viu Mari? Na Copinha. Pois é, com o gol no fim, o Palmeiras venceu o América por 2 a 1 e conquistou o seu segundo título da Copa São Paulo de Futebol Júnior. A final do torneio foi disputada nesta quarta-feira, dia 25, ontem, no estádio do Canindé, em São Paulo. Balançaram as redes na decisão o centroavante Juan Ribeiro e o volante Patrick para o time paulista e o atacante Renato Marques para os mineiros. O Palmeiras, que até a edição passada nunca havia conquistado a Copinha, venceu novamente o torneio. Em 2022, o Verdão ergueu a taça pela primeira vez, embalado pelo talento do atacante Hendrik. Já em 2023, conquistou o título tendo o centroavante Juan Ribeiro como artilheiro isolado no torneio, com nove gols. O América, por sua vez, se manteve com apenas um título da Copa São Paulo, conquistado em 1996, há 27 anos, sobre o Cruzeiro. Ainda assim, o Coelho foi o time mineiro a chegar mais longe na Copinha pelo segundo ano consecutivo. Isso porque Atlético e Cruzeiro foram eliminados ainda nas oitavas e quartas de final, respectivamente. Pois é, Mari, o América ficou em segundo, né? Foi o vice-campeão, então a gente olhamos aí com bons olhos para essa equipe do América, né? Teve ótimos resultados no percorrer, nesse percurso aí da Copinha, né? Chegou essa final, né? E final é assim mesmo, um tem que ganhar, né? Infelizmente, não foi o nosso América. Pois é, e quando a gente está assistindo o final de algum campeonato, nós já sabemos que são os dois melhores times, então tudo pode acontecer, né, Gabs? Mesmo com o favoritismo de um ou do outro, o futebol sempre reserva muitas surpresas para a gente, a gente nunca sabe o que vai acontecer. É verdade, menina. E outra coisa que é interessante é porque o América, no time profissional, eles voltam os olhares aí, né? Para a Copinha, para ver quem que está, né? Se destacando ali. Caso esse, que foi do querido Hendrick aí, ó. Exatamente. Que estava na categoria de base lá, disputou a Copinha, jogou bem, foi para o time principal e foi vendido por uma bagatela gigantesca aí em relação ao dinheiro. Só de 400 milhões. Foi vendido aí, então, por esse valor, para você ver que, né, é importante o time, os dirigentes ali, os olheiros do clube, estar observando tudo e estão observando tudo, né? Então, ó, você que se destacou aí no América, na Copinha, já pode, meu amigo, ó, ficar esperto aí porque a sua chuteira já vai subir de degraus aí. Vai subir de degraus, vai para o profissional, hein, queridão? Pode correr esse risco aí, esse risco bom, viu, Mari? É isso mesmo, na Copinha é quando eles vão e ficam de olho mesmo nessa molecada, né? O pessoal que está se formando ali é o time de base, que eles chamam, né, Gabs? É isso aí. E estão quase prontos para o profissional. Às vezes tem gente que já está pronta há muito tempo, né? Tanto que foi o caso aqui que a gente está falando do Hendrick, né? Foi uma descoberta maravilhosa para o Palmeiras. Eles pegaram um menino que já estava no time dele, subiram ele de categoria e o moleque foi lá e deu o maior, né, resultado e também resultado financeiro. Financeiro para o Palmeiras. Financeiro, é isso aí. Show de bola, sensacional. É isso aí. De toda forma, parabéns para o América e parabéns aí para o Palmeiras, né, o Palmeirinhas e o Ameriquinha. Show de bola. Sub-20, a gente fala para vocês as informações aqui no nosso Onda Esporte também. Vamos falar do Timão? Eba! Eba! Eba o Timão! Uh! A boca de polícia! Aquele espiante é louco! É isso, aqui tem um bando de loucos! Tem mesmo! Que beleza, vamos falar então do Timão, Coutinho no Corinthians, Mari, é uma peça boa? Eu não sei não, eu acho que sim. É isso aí, o Corinthians não desistiu da contratação de Felipe Coutinho. A direção corintiana segue cautelosa no mercado, mas quer acertar com um atleta para o setor de meio campo e ataque até abril, quando iniciará a Libertadores. A postura adotada pelos responsáveis pelo futebol do Corinthians é a de aguardar a primeira fase do Paulistão para observar o elenco, mas, enquanto isso, ir mapeando o mercado. O intuito principal é encontrar atletas que cheguem em condição de assumir um papel de protagonismo. É nesse cenário que nomes como o de Coutinho e Matheus Pereira geraram grande interesse no time alvinegro. Matheus já está descartado, inclusive tendo sido emprestado para o Awada dos Emirados Árabes. Já no caso de Coutinho, os corintianos ainda possuem duas esperanças. Uma está em Kia Jorabarachian, que é um empresário do MEI, atacante, que tem ótima relação com a diretoria do Timão. Já a segunda é o Aston Villa, da Inglaterra, mudar a opinião sobre facilitar uma liberação por empréstimo de Coutinho. Neste momento, o Aston não demonstra muito interesse em facilitar a saída do jogador, que, por sua vez, já assinou o que não forçará. Felipe Coutinho, no entanto, vê com bons olhos a chance de voltar a jogar no Brasil e gostaria de defender o Timão. Esperto ele. Se for para escolher algum, escolhe o Corinthians, óbvio. É, o Corinthians, né? O Coutinho, se eu não me engano, o Coutinho jogou no Vasco, né? Ele saiu do Vasco. Do Vasco, isso. Se eu não me engano, saiu do Vasco. Felipe Coutinho foi como promessa aí, né? Foi, jogou no Barcelona, né? E jogou onde mais? No PSG? Você chegou a jogar no PSG, né? Pois é, eu tava aqui mais ou menos com algumas coisas relacionadas a ele. Ele jogou aqui, vamos ver. Um amistoso contra o Manchester City. Ele tava onde? Deixa eu ver aqui. É, eu acho que ele jogou no... Foi o Barcelona, né? Jogou no Barcelona. E agora tá lá no Aston Villa, cara. Tá defendendo. No Aston Villa não tá querendo facilitar as coisas não, viu, Mari? Pois é, não tão querendo facilitar. Mas a gente sempre tem uma esperança, porque o Internacional também não tava querendo facilitar pro Galo e no final deu tudo certo, né? É verdade, é verdade. Então, a gente... Essas negociações a gente sabe um pouquinho, mas lá nas profundezas da negociação mesmo, a gente nunca sabe o que eles estão esperando e o que o outro tá disposto a dar também, né, Gabs? É isso mesmo. Show de bola, ó. O Felipe Coutinho jogou de 2009 a 2010 no Vasco da Gama, depois jogou na Internacional em 2010, 2013, 2012. Jogou no... Foi emprestado pro Espanhol, depois ele jogou de 2013 e foi grande ídolo, sabe de quem? De quem? Do Liverpool. Aí, ó, tá vendo? Grande... Eu acho que o Felipe Coutinho não deveria ter saído do Liverpool, viu, Mari? Esse é um ponto de vista meu, assim, eu acho que ele era muito grande lá no Liverpool, inclusive, né, jogou lá de 2013 a 2018, depois em 2018 ele foi, teve essa opção, né, janela aberta ali de transferência, e ele foi pro Barcelona. Depois ele jogou no Bayern de Munique por empréstimo, e aí até então, ele foi então pro Aston Villa aí, também pro empréstimo, e tá lá desde então. Pois é, jogou aí nos principais times do mundo, né, Gabs? É isso aí. E agora tá pronto pra vir pro principal do Brasil, que é o Corinthians. É isso aí. Ai, o Daniel deve tá se contorcendo lá dentro, é tão prazeroso fazer isso com ele. Mas agora, Mari, chegou a hora de você, chegou a hora e a vez de você agradar um pouquinho o nosso querido Dani Boy e também toda a massa atleticana. Bora lá! Pois é, vamos falar do Atlético, Mari? Bora lá, o Atlético Mineiro se prepara pra mais uma partida do campeonato. No domingo, irá encarar o Tombense às 11 horas da manhã em Muriaé. O técnico Eduardo Cudê comandou na última terça-feira um jogo treino contra o Villa com os jogadores reservas, entre aspas, viu pessoal? Os titulares fizeram outra atividade. Atualmente, é Cacho, é Cacho, é Cacho, é Cacho, é Cacho mesmo, né? Cadê? Cacho. É Cacho, é o Cacho. Conta com 23 jogadores para montar o time da segunda rodada do Mineiro. Fica a dúvida se Cudê usará força máxima na viagem. Hoje, são seis desfalques, sendo que o lateral Mariano faz treinos à parte pra se recuperar de incômodo na panturrilha. O jogador ainda não foi totalmente liberado para os treinos coletivos em janeiro e ainda deve ocupar alguns dias até pintar novamente entre os relacionados para os jogos. Sem ele, o Galo tem Paulo Henrique como opção ou improvisa Edenilson. Há algumas situações a serem resolvidas, como o do meio atacante Nathan. Após recusar ficar no Fluminense em novo empréstimo, ele se reapresentou ao Atlético no dia 13 e fez uma semana de preparação física. Nesta terça, treinou ao lado dos jogadores que não estavam no jogo treino. A tendência permanece para ser negociado com outro clube, já que está fora dos planos de Cudê. No departamento médico, são cinco desfalques com prazos de recuperação e estágios diferentes. Igor Rabelo e Guilherme Arana só irão voltar após o Campeonato Mineiro. Mas Christian Pavon, o coxa, e Matias Zaratio, que está no tornozelo machucado, né? Devem ser reforços para o início de março. O grupo de trabalho que treina diariamente na cidade do Galo é maior do que os 23 jogadores que Cudê tem em mãos para montar as escalações. Os atletas têm a companhia de jovens valores, como os que representam o Atlético na Copinha e são observados periodicamente, viu, Gabes? E essa fonte é do Globo Esporte. É isso aí, dando aqui os créditos para o Globo Esporte. Eu acho que é o nome do rapazão, é que é Tchacho mesmo, viu? Tchacho. Tchacho, Tchacho. É isso aí, rapaz. E o Atlético, então, está se preparando para mais um jogo aí, né? Lembrando que foi bem aí, vencendo por dois, foi dois a um, né? O último jogo, marcando dois gols, enfim. Jogou bem, gostei do Hulk, né? Marcando gol ali, foi de pênalti, mas... Ah, é, foram dois pênaltis, né? Foram dois pênaltis, marcou os gols, né? Converteu, conseguiu converter aí. E vamos aguardar, então, aí o próximo jogo do Atlético, né? Que será às 11 horas em Muriaé. Domingo. No próximo domingo, então. Então é isso. O Kolder tem aí essas peças, né? Em suas mãos. Alguns vão estrear agora, tendo em vista que alguns jogadores não estrearam ainda. Teve também a questão da lesão, né, Mari? Lesão é difícil, né? No futebol, né, cara? Está lesionado, a única opção é ir para o DM lá e procurar uma recuperação o mais rapidamente possível aí. Para você não perder, né? Ali, perder a questão de equilíbrio em campo, né? A pessoa corre muito ali durante o campo. Depois, quando volta de lesão, Mari, não é a mesma coisa, né? Com certeza. O que eu quero dizer é que a pessoa, o jogador volta um pouco fora de ritmo. E aí, gasta um tempo ali até pegar ritmo. Então, o quanto antes se recuperar, melhor para você, para o jogador não estar desfalcando aí a equipe, né? E o Conde também tem essa opção de ver outras possibilidades aí com os jogadores que venham, então, do banco de reserva. Pois é, eles contrataram bastante gente, né? Tem um elenco extenso aí para tentar colocar e montar as peças do tabuleiro dele. Mas aqui a gente já está sabendo, ó. Igor Rabelo e Guilherme Arana só depois do Campeonato Mineiro. Então, durante esse campeonato, já esquece que eles estão se preparando, estão lá se recuperando, né? Das lesões que eles têm. E aí, a gente acha que em breve também o Christian Pavon, o Zaratio, eles devem ser reforços aí, está falando, para o início de março. Então, já dá uma vontade, já dá para respirar o torcedor atleticano, viu, Gabs? É isso aí, lembrando que tem um Arana também, né? Que está se recuperando, em breve aí volta o Galo, vamos aguardar aí, então. Eu vou desenrolar disso tudo aí. Lembrando, Mário, que a questão de lesão aí, a pessoa tem que tratar do começo, meio e fim ali, né? Tem que se preparar bastante aí para não correr o risco de voltar a campo também. Às vezes, ah, eu vou voltar agora, vamos adiantar aqui. Não adianta não, não adianta não, porque volta e aí pode ser que a pessoa machuque, o jogador se machuque novamente e pode ser pior ainda a lesão, né? É, porque você está num lugar ali, querendo ou não, que está um pouco fragilizado, né? Está um pouco frágil quando eles voltam e tudo mais. Então, tem que tomar cuidado mesmo e pegar leve nessas faltas, né, pessoal? A gente vê aqui tantos jogadores que são machucados em treino ou ainda em jogos. Não precisa de tanta violência para fazer uma falta. E o marcador sabe quando ele vai chegar atrasado, né, Gabs? É verdade, Mário. Quem está marcando sabe quando vai chegar atrasado, que não vai dar para você chegar. Então, assim, também tem um pouco de empatia pelo outro, porque apesar de ser o seu adversário naquele momento, no final todo mundo está na mesma, entendeu? Todo mundo quer ter saúde, todo mundo quer continuar trabalhando e o trabalho deles dependem do físico, então. É isso aí, o Galo fez alguns treinamentos, né, a gente falou para vocês aqui no Onda Esporte, né, fez atividades aí no CT do Galo e tudo mais e é isso aí. Tomara que tenha surtido efeito aí, o Galo pelo menos venceu, né, venceu esse jogo treino aí. E agora, aguardar então o próximo domingo às 11 horas para a torcida atleticana cruzar os dedinhos e torcer para o Galão da Massa, Mário. É isso mesmo, viu, Gabs? E será que a gente vai falar só do Galo? É, vamos falar do Galo, vamos falar do Cruzeiro daqui a pouquinho para a galera, pode ser? No próximo bloco, né, Gabi? É isso aí, no oferecimento da Cogil, materiais para construção e acabamento, onde você encontra o melhor em materiais para construção e acabamento. Dá uma passadinha lá, tem aquele tagrezo do grande, aquele porcelanato do grande, aquele gigante, tem aquele piso para você colocar na piscina também ali, na varanda, cara, sensacional. E você encontra de tudo aí, desde o alicerce ali, ao final da obra, tá bom? Ao acabamento, beleza? Passa na Cogil, Mário! Ei, pode deixar, tô saindo daqui, eu já tô indo lá na Cogil, viu? Oiê, de volta, de volta, na sua Onda Oeste multiplataforma, aqui é Rádio com TV e TV com rádio, e no ar, Onda Esporte! Onda Oeste! Pois é, de volta, de volta, aqui na Onda Oeste, no oferecimento da Cogil, materiais para construção e acabamento. Vamos juntos aqui com o nosso Onda Esporte já em reta final, viu, Mário? Ah, e ô Gabigol, a gente prometeu para o pessoal, quando nós fomos para o intervalo, que nós voltaríamos falando de quem? Ah, vamos falar do Cruzeiro. Ah, deixa eu ver esse sorrisão aí. O Cruzeirão cabuloso, time 5 estrelas. Alô, Minas Gerais, alô, Brasil, alô, mundo. Até se contorce para falar do Cruzeiro. É bom trazer as informações do Cruzeiro, aqui, ó, para a galerinha. O Cruzeiro, Mário, vive um momento delicado nos bastidores sobre a definição de onde irá jogar na temporada. Em meio ao aviso que está rompido com a Minas Arena, Ronaldo Fenômeno estará em Belo Horizonte a partir desta sexta-feira para acompanhar a estreia do time mineiro em casa. Ronaldo irá ao Independência para acompanhar o encontro com o Atlético às 10h30 no horário de Brasília, pela segunda rodada do estadual. O Fenômeno repete o mesmo gesto que teve na temporada 2022 quando esteve presente na vitória por 3 a 0 sobre o URT no mesmo estádio. Ronaldo também posiciona nos bastidores para ter atendido os pedidos aí e voltar a jogar no Mineirão. Enquanto isso não ocorre, o Cruzeiro vai atuar no Independência, que tem capacidade reduzida, mas um custo menor. O jogo de sábado também marcará a estreia do uniforme do Cruzeiro, que contará também com o novo patrocinador Master. A situação é tratada como mistério pelo clube. Na primeira rodada do Mineiro, a equipe jogou com a camisa branca, ainda de 2022, com uma interrogação no lugar do principal parceiro ou do parceiro principal, com um tom predominantemente azul royal e detalhes em azul marinho. A camisa tem agora as estrelas soltas, assim como no início da campanha da Tríplice-Coroa, homenageada pelo uniforme. Há 20 anos, o Cruzeiro conquistou a Tríplice-Coroa, vencendo o Brasileirão, a Copa do Brasil, e o Estadual na mesma temporada. Bacana, hein, Mari? É isso aí. Olha, eu tô aqui, ó, com o mesmo bico que o Ronaldo. É, rapaz, caramba, eu vou falar pra você que eu tô... Ronaldão, 66 dias pra você marcar o jogo no Mineirão, beleza? Por ano, viu? Eu tô aqui com... Eu tô igual em interrogação. Eu tô querendo saber qual que vai ser esse parceiro aí do Cruzeiro, viu? Pois é, né? Parceiro Master aí, né? Aquele parceiro que solta um pouquinho mais de grana aí, de patrocínio para o time, né? E o Cruzeiro, lógico, ali tem o Ronaldo à sua frente, obviamente vai pegar um parceiro legal, vai ter aí como parceiro pra 2023 um parceiraço, né, Mari? Pois é, né? Eu ainda sou aquela que aposto na Nike. É? Você acha que vai trocar a Nike, a Adidas, pra Nike? Eu acho que poderia ser, porque o Fenômeno é patrocinado pela Nike a vida toda, né? Ele tem um contrato vitalício com a Nike. A Nike seria a distribuidora, né, no caso, né? Essa é a nova camisa, Dani? É, já lançou já. Ah, então vai ser a Adidas? Vai ser... Ah, vai ser a Adidas? O parceiro é a Betfair? Entendi. A Betfair, ó, rapaz, eu tenho uma conta na Betfair. 25 milhões de reais. Nossa senhora, é grana, hein? É a Betfair, então, aí, ó, a gente já tá vendo lá através das plataformas da Onda Oeste, você que tá assistindo a gente aí pela sua TV ou pelo seu smartphone, pode acompanhar. Ficou bonita essa camisa aí, hein, cara? Tem as três listrinhas da Adidas ali, tem as cinco estrelas do Cruzeiro e, assim, abaixo, Betfair. O que é Betfair? Betfair é uma casa de apostas esportivas. Pois é, por que será que a aposta esportiva é liberada e o resto das apostas não são? Porque todo outro jogo no Brasil é proibido, né? Agora a aposta esportiva pode. Pois é, Mari. Ah, e, hein? E virou um dos grandes patrocinadores, né? Pois é, não, a gente vê que tem propaganda o tempo todo na TV, né, desse site de aposta e tudo mais. Tem a Bet, o Betfair, o Betfair, o Cruzeiro mesmo, aí tem vários, né? Aí tem vários, aí tem o do Gaúcho também, que tem uma, faz propaganda pra uma. Tem, tem uma que o Denilson faz propaganda também, eu acho. Tem, tem o Gustavo Lima faz também pra uma, em casa de apostas, né? Pois é, tô esperando os cassinos, viu, governo brasileiro? Porque eu tô querendo jogar também, só que em aposta de jogo de futebol eu não gosto. É isso, que bom que a Betfair aí é patrocinadora do Cruzeiro, patrocinadora máster, então, desembolsando uma graninha legal pra dar aquela ajuda aí pro time durante aí a temporada, durante o 2023, né, Mari? Show de bola. E vou te falar uma coisa, a Adidas também chega com um nome sensacional, porque, olha, as coisas esportivas todas, eu acho a minha opinião, né? Eu acho a Adidas e a Pumas que dêem as roupas e material esportivo mais bonitos. Mais bonitos, né? Eu acho Pumas e Adidas, Adidas, então, é maravilhosa as coisas esportivas deles. Eu sou fã da marca Adidas. Eu também sou, viu? Eu sou fã de várias coisas, várias linhas deles aí, acho muito bonito mesmo. E é isso aí, Mari, falamos então do Cruzeirão aqui na programação do nosso Onda Esporte, que beleza! E agora a gente traz pra você uma outra modalidade do esporte. Aham, você que tava esperando esse momento. Sua! Chegou! Vamos falar da NBA. Oh, coisa boa! Anthony Davis está de volta às quadras da NBA depois de ficar 20 jogos fora por uma lesão no pé direito. O astro dos Los Angeles Lakers fez seu retorno na última quarta na vitória contra o Santônio Spurs por 113 a 104. Davis teve uma boa atuação em seu retorno e foi ovacionado pelo público da arena em Los Angeles. O jogador também foi muito elogiado pelo treinador dos Lakers, Darvingham. Na partida, Davis teve 21 pontos, 12 rebotes e uma assistência. Ele ficou 26 minutos em quadra, foi o cestinha e maior reboteiro do time, além de ter 46% de aproveitamento em seus arremessos de quadra. No início da partida, Davis demorou pra entrar no ritmo do jogo, mas conseguiu se recuperar. Além do retorno de Anthony Davis, a partida também foi marcada pela estreia de Rui Hachikmura nos Lakers. O jogador veio do Washington Wizards após uma troca com o Kendrick Nunn. Rui Hachikmura chegou durante 21 minutos e obteve a marca de 12 pontos, 6 rebotes e uma assistência. Após a partida, o ala recém-chegado se mostrou animado e afirmou que acredita que vai ser ótima sua passagem pelo time. O próximo compromisso dos Lakers é contra o rival Boston Celtics no sábado. Atualmente, o time de Los Angeles tem 23 vitórias e 26 derrotas e ocupa a 13ª colocação na Conferência Oeste. Vai ser um jogaço, viu? Boston Celtics e Lakers, aquilo vai pegar fogo, Gabriel. O Lakers eu já sei que é tradicional, um time tradicional aí, né? Ele é muito famoso, só que tá indo mal, viu? Tá indo mal. O Lakers tá indo mal, teve 26 derrotas e 23 vitórias, ou seja, tá perdendo mais do que ganhando. Agora o Boston anda bem aí nessa competição, viu? Pois é, e o Anthony Davis voltou aí então de lesão, lesão no pé, hein, cara? Nossa senhora. Pois é. E voltando agora pra reforçar, né, Mari? É isso mesmo, né, Gabs? Ele sempre reforça o time, é um cara muito bom, muito presente em quadro, a gente vê. Ele jogou pouco tempo e mesmo assim ele foi o cestinha do jogo. Então é um cara que você não pode marcar que ele faz a diferença mesmo. É como se fosse um Mbappé no PSG, por exemplo. Isso, é tipo isso, é o cara que entra e faz a diferença em pouco tempo mesmo. Você pode deixar lá que ele, uma hora ou outra, a responsabilidade vai cair nas costas dele, ele abraça e manda ver. É, tomara que ele volte agora e dá uma firmada aí nos Lakers, né, pra dar uma melhorada aí do campeonato, porque como você falou, né, parece que não tá indo muito bem das pernas. É, não tá indo muito bem. A gente sabe, né, que a NBA é um esporte muito grande nos Estados Unidos, né, é uma coisa absurda o que eles ganham de grana. E sabe o que aconteceu? Uma curiosidade importante aqui, o Dani não colocou, mas eu vou acrescentar. A Cláudia Leite foi fazer um show no intervalo da NBA pela primeira vez. É mesmo? Que beleza, cara. Ela fez um show, acho que foi ontem, ou antes de ontem, acho que foi ontem mesmo, no intervalo de um jogo da NBA, Cláudia Leite foi lá representar o Brasil e fazer um show pra aquela gringaiada. É, isso aí, que beleza. Pessoal jogando em altíssimo nível aí, né, na NBA, a gente traz as informações aqui, fica feliz em informar você que gosta aí da NBA, que curte pra caramba e que é fã aí dos Lakers e ou, enfim, cara, você que tem seu time aí, que você se identifica. Show? Muito bom, viu? Eu quero aproveitar que a gente tá falando de NBA e vou mandar um abraço pro Vinicinho, que é um amigo meu daqui de Piuí, dono do quintal lá do restaurante, e ele sempre fica conversando comigo porque ele também é super fã de NBA, e ele fala, ai, Marisol, foi tão bom encontrar você, saber que você gosta, porque eu tenho com quem conversar sobre NBA agora. Legal, Mari, show de bola, menina! Ai, ai, então um grande abraço pra você, Vinicinho. Eu vou mandar um abraço aqui também pro meu amigo Maguila Pedreiro, tá ouvindo a gente em Bambuí City. Ô, Maguila, um abraço, queridão. Tudo de bom pra você e toda a trupe dos pedreiros conferindo a nossa programação aí. Valeu demais! Bom, e é isso, pessoal. Chegamos ao final de mais uma edição aqui do nosso Onda Esporte, no oferecimento da Cogiu Materiais para Construção e Acabamento. Obrigado a você que participou. Obrigado a você que ouviu, acompanhou pelo rádio. Ou você também que é espectador e acompanha a gente em áudio e vídeo pelo nosso site ou pela MAP TV ou Link TV Brasil, tá bom? Grande abraço, Marisol! É isso aí, Gabs. Muito obrigada pela companhia. Valeu demais todos vocês que participaram. Se não participou, mas estava ligadinho também. Um grande beijo pra todos vocês. Amanhã, sextou aqui na Onda Oeste. Nove horas da manhã, eu e o Gabs estamos de volta com o Show da Onda. Grande beijo! É isso aí, o próximo na parada é o nosso querido André Pança, Mari. O homem é bom, hein? Ah, será? Ele gosta de rock and roll. Ele bate o carro toda semana. Você ouviu Onda Esporte. Oferecimento Cogiu Materiais de Construção e Pio e...